A gente sofre dos problemas do país Como é que pode dizer que é feliz? Com um salário e um lugar nem pra viver Colocar comida para os pobres viver Já não se sabe que se pode confiar Se todos dizem que agora vai mudar Essa promessa já cansando de ouvir Ainda vai ser um homem pra mudar esse país Deixa presidente, sai presidente Que eu não sei porque que o Brasil não muda Deixa presidente, sai presidente Que sempre continua se dando na vida Eu disse, deixa presidente, sai presidente Que eu não sei porque que o Brasil não muda Deixa presidente, sai presidente Que sempre continua se dando na vida Vamos lá! Vamos! Aprender a votar! Se botar no saco, a gente vai descer A gente sabe que o problema é o país Como é que bota e dizer que é feliz Com um salário que não dá nem pra viver Bota comida para os pobres comer Já não se sabe nem se pode confiar Se todos dizem que agora vai mudar Essa promessa já que o sangue de ouvia Ainda vai nascer o ouro pra mudar esse país Deixa pra viver, sai pra viver E eu não sei porque que o Brasil não muda Deixa pra viver, sai pra viver Sai pra viver, sai pra viver E sempre continua se derruda Deixa pra viver, sai pra viver E eu não sei porque que o Brasil não muda Deixa pra viver, sai pra viver E sempre continua se derruda Deixa pra viver, sai pra viver E eu não sei porque que o Brasil não muda Deixa pra viver, sai pra viver E sempre continua se derruda Deixa pra viver, sai pra viver E eu não sei porque que o Brasil não muda Deixa pra viver, sai pra viver Sai, presidente, e sempre continua sendo dura Ele se é da presidente Sai, presidente, e eu não sei porquê que não vai ser uma muda Dita, presidente Sai, presidente, e sempre continua sendo dura